E o Colorado? Nossa! Sabe, nós conhecemos uns índios incríveis que viviam numa comunidade. E eles têm uns cogumelos que dão um barato, olha! Até as vacas ficam doidonas. Poxa, e depois nós nos perdemos em Lusiana. Feli, que apartamento incrível! É ótimo, é tão zen! Você pratica zen, Feli? Oh, você está atrasado de novo? O Pepe está muito nervoso. Pepe, sabe que ele tem um compromisso? Eu fico aqui tocando esse sino como o Charles Laughton, um corcunda de Notre Dame. É isso que você quer? Que eu me torne uma corcunda de tanto chamar você? Quer presunto com ovos? Eu não sou corcunda de ninguém. Você trabalha pra mim, Lu. Os cigarros que você coloca na boca, eu pago. Quando eu tocar o sino, você desce logo aqui. Não tem ketchup. Então, por que não sai pra comprar? Por que foi ao meu trabalho? Eu fui ver você... Eu não quero você me seguindo. Eu não quero mais nenhuma das suas surpresas. O que está acontecendo aí? Dave, deixa ela em paz. Não aborreça ela, não. Se ela não quiser a gente aqui, a gente pode ir pra outro lugar. Tudo bem, Chris. Tudo bem. Por que você não exercita a sua respiração? Ah, tá bom. Ele é um homem maravilhoso, Sally. Por que você fez isso? Fugiu com ela me humilhando daquele jeito. Se você quer derrubar alguém, escolha uma pessoa que saiba se defender. O que você quer que eu diga? Desculpe. Essas coisas acontecem. Eu quero você fora daqui. Preciso de você. Eu não quero você aqui. E a Chris? Ela precisa de você. Desta vez eu não vou cuidar de nenhum de vocês. Você está saindo com alguém? Estou, sim.